Olá, amigos, queridos amigos e seguidores. Este vídeo do Paulo Giraldelli, que é um professor de filosofia do qual eu tenho algumas ressalvas em alguns pontos e assuntos, mas não em relação a este em particular, e ele sempre traz elementos completamente esclarecedores, sobretudo a política atual. Este vídeo é de uma importância sem precedentes, eu não vi ninguém falando isso até agora. E eu diria até que é um vídeo urgente, eu vou rodar daqui a pouco para vocês, antes eu preciso fazer uma pequena introdução. É um vídeo urgente para educadores, professores, pais, alunos e até, enfim, quem está cercado pelo sistema educacional, mas interessa a todos nós que somos eleitores, cidadãos, e estamos todos nós ligados à educação. Veja bem, por que esta implicância de Jair Bolsonaro e dos seus filhos, eles ganham eleição através dessa mentira de kit gay e tal, por que Bolsonaro e seus filhos e a direita e a extrema direita no geral no Brasil têm se implicado tanto com Paulo Freire, tanto com, entre aspas, a ideologia de gênero, tanto com a doutrinação, entre aspas, marxista, comunista? Por quê? Por que esta implicância? Até então eu não sabia, o Paulo Giraldelli explica para nós. Veja, antes de rodar o vídeo com essa explicação urgente, quais são os motivos por trás desta ideologia, desta mentira, é preciso dizer, o Paulo Giraldelli diz um pouco sobre o Paulo Freire, mas eu quero falar sobre os outros. Quer dizer, não há esta implantação do método Paulo Freire nas escolas de uma forma geral no Brasil. Paulo Freire demanda uma transformação de atitudes no corpo docente, discente, no próprio currículo e grade curricular do MEC, na própria estrutura das escolas, e nas atitudes, uma transformação de atitudes. Não há, de maneira geral, esta transformação de atitudes. Paulo Freire é visto mais como uma bandeira. Por que esta implicância, então? Por que esta incitação de dúvidas? Doutrinação marxista-comunista. Isto é um papo para idiota, é uma estupidez sem tamanho. O mundo inteiro discutindo o neoliberalismo, os efeitos nocivos do neoliberalismo, discutindo consumismo, sociedade de consumo, discutindo mercado. No máximo, o que se discute e se reivindica é a social-democracia. São pautas progressistas, democráticas. E um estado de bem-estar social que está pelo mundo. Não há mais esse papo de ameaça comunista, de doutrinação marxista. Por que esta implicância, essa desconfiança que eles incitam nos eleitores e nos apoiadores deles? Eu descobri através deste vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ideologia de gênero, né? Kitsgays, que não existe isso de kitgay. O TSE, nesses dias, confirmou e ordenou que Bolsonaro excluísse isto que ligava a kitgays a Fernando Haddad. Por que esta implicância? Não tem nada de kitgay. A discussão de sexologia ou de sexualidade nas escolas é importante, mas não há esta incitação de criancinhas a partir dos seis anos. Não há isso. Não há este método implantado do Paulo Freire de uma forma geral. Não há esta doutrinação marxista comunista. Por que esta implicância, então? E a ideologia de gênero, entre aspas, que não é ideologia de gênero coisa nenhuma, é uma discussão social e sexual dos estudos da sociologia americana de umas décadas para cá, de uns 30, 40, 50 anos para cá. E a discussão de gênero é um instrumental de análise importante, mas não há esta doutrinação que eles tanto dizem. E agora vocês vão saber por que eles incitam tanto essa desconfiança. Eu fui praticamente ludibriado esses dias pelo Bolsonaro. O Bolsonaro me deu um tombo. Eu caí na conversa dele. E daqui a pouco eu vou mostrar um texto do Renato Janine Ribeiro. Portanto, ele tem um grau de retórica muito forte. E eu demorei para perceber que a retórica do Bolsonaro, ela esconde a retórica e a ideologia, a ideologia é feita para isso mesmo, para mostrar e esconder, esconde um elemento que a sustenta, que na verdade sustenta a campanha do Bolsonaro e é por onde a campanha existe. Que é a questão dos financiadores. Então, toda aquela parafernália de discurso contra o Paulo Freire não faz sentido. Eu fiquei me perguntando, mas por que essa implicância com o Paulo Freire? Porque, tudo bem, implicância contra o marxismo, implicância contra o comunismo, mas o comunismo não existe em nenhum país, não é a questão do momento, isso ficou lá na Guerra Fria. O Paulo Freire já morreu. As pessoas que lidam com o Paulo Freire hoje, lidam com o Paulo Freire de um ponto de vista pedagógico, educacional, que não tem a repercussão que tinha quando estava aliado aos movimentos de educação de base, nos anos 60. O Paulo Freire de hoje, que é usado, é um Paulo Freire extremamente domesticado, e nunca o MEC ou o PT também quis usar o Paulo Freire. Pelo contrário, sempre pôs o Paulo Freire mais como bandeira do que como uso. Então, também não tinha muito sentido. Eu ficava me perguntando por que essa retórica tão forte quanto o Paulo Freire, a ponto do Bolsonaro. Perguntado, né, quem ia ser o ministro dele, ele respondeu um determinado dia aí, não saiu até num jornal, ele deu uma resposta assim, será alguém que venha esterpar o Paulo Freire de nossas escolas. Ora, se tem uma coisa que o professor desconhece, é Paulo Freire. Ninguém alfabetiza com o MEC ou o Paulo Freire, são poucos professores que fazem isso. Ninguém leva adiante uma proposta do Paulo Freire, porque ela implica um comprometimento muito grande com a escola, com a vida, com a educação, e o salário do professor não permite esse comprometimento. Então, não tem sentido. Mas aí eu fui ver que toda essa retórica quanto o Paulo Freire, ela, se por um lado é para atrair os fanáticos de direita, que são os militantes da campanha, por outro lado, a grande importância dela é destituir a educação formal e a educação escolar do seu poderio para poder entrar o ensino à distância. Então, aí que eu fui entender. E por que entrar o ensino à distância? Entrar o ensino à distância para poder fazer com que o professor seja mais controlado? Também. Para poder fazer com que o conteúdo seja mais controlado? Também. Mas tudo isso ainda está no campo da ideologia e da retórica. Qual o segredo central mesmo? O segredo central mesmo não é absolutamente derrubar o Paulo Freire. Eu fiz esse livro aqui, Lições de Paulo Freire. Eu fui aluno dele, mas não fui discípulo, claro. Eu penso diferente. Mas aqui eu dou uma interpretação do Paulo Freire com justiça. Nessas interpretações que as pessoas fazem para denegrir, é uma interpretação crítica, porém com justiça. Mas não é contra esse nosso amigo aqui, esse grande professor que eles estão. Na verdade, o que eles querem é derrubar a instituição escola. Como ela está conhecida hoje? Eles querem que a escola perca para o ensino à distância. E por quê? Porque aí vem a conversa dos empresários. Quem está na campanha do Bolsonaro são mineradoras, são donos de arma, indústria armamentista, mineradoras que querem terra de índio, indústria evangélica que lava dinheiro, igreja evangélica que lava dinheiro e o agronegócio, que querem também desmatamento. Qual é a quinta? Qual é o quinto braço? Esses são os quatro braços que a gente vê fácil. Tem um quinto braço que eu não via. O ensino à distância, exatamente. Ele também é empresarial, ele também é uma indústria e que vai para o MEC. E vou até dar nome daqui a pouco. O bom discurso ideológico é conquistar fanático para o fanático abrir caminho, fazer a campanha, pedindo o ensino virtual para ir entrar aquele que vai ganhar dinheiro em cima da ingenuidade do fanático, que é o cara que tem a indústria do ensino à distância, que vai se acoplar ao MEC e vai vender para a fernalha para o MEC fazer o ensino à distância. É isso. Isso que o Paulo Giraldelli diz é uma coisa gravíssima. Tem este texto do Renato Janine Ribeiro em 12 de outubro. Eu fiz vídeo lendo este texto. Ele diz o seguinte. Sabe o que é educação à distância a partir dos 6 anos de idade, que é o que o deputado Bolsonaro propaga? Não tem mais uniforme, calçado, merenda. É inviável. É inviável. A criança vai ficar de frente de uma tela de computador ou de uma TV. Quem vai ficar com ela em casa? O pai? A mãe? Ninguém vai poder sair para trabalhar? E o Bolsonaro já declarou aqui, estão as fontes, que o seu guru nesta área é um importante empresário da educação à distância, Stavros Chantopoulos. Vocês podem pesquisar também a respeito, mas está todos os links aqui do Globo, da Folha. E ele próprio já declarou. Além disso, mais recentemente ele disse que cogita por um general no Ministério da Educação, um general criacionista, pró-ditadura, criacionista, ou seja, a Bíblia é mais importante do que a ciência, o estudo e o pensamento crítico. E não é nenhum ensino plurirreligioso, é a Bíblia deles. Criacionista, revisionista do golpe militar, um sujeito pró-ditadura, gente que não considera Darwin. Quer dizer, tudo isso através de um empresariado de educação à distância, ele quer criar o que? Só seu patas com arma na mão de frente para uma tela da televisão. Não existe em nenhum lugar do mundo isso de ensino à distância, alfabetização à distância. Até o tucano Marco Antônio Villa tem vídeo dele no programa dele da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, vocês podem procurar aqui no YouTube, dizendo que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não há nada de doutrinação marxista, não há nada de Paulo Freire, nada de doutrinação comunista, ideologia de gênero. Ele fez uma mistura para enganar incautos, como Paulo Geraldo disse, para desestruturar a instituição escola. Como que fica, e há outras questões, como que fica a sociabilidade, a sociabilização dessas crianças? Quer dizer, o que está por trás é financismo, assim como tudo que está por trás da candidatura de Bolsonaro? São os financiadores da candidatura dele, generais estão por trás, fundamentalistas religiosos como Malafaia e o Bispo Macedo, a Igreja Universal, empresariados de educação à distância que não existe em nenhum lugar do mundo. Gente, não se deixe enganar pelos bodes expiatórios, pelas cortinas de fumaça, que, nesse aspecto, eles estão com o Steve Bannon. fiz vídeos sobre isso, procurem sobre a Cambridge Analytica. Eles estão propagando fake news e mentiras justamente para ter toda essa parafernália ideológica para enganar em cautos com interesses e motivos por trás. E esses interesses e motivos por trás estão sendo desmascarados. Em relação à educação e ao ensino à distância e a esta perseguição incitação de desconfiança de todas as instituições democráticas, desde a urna até tudo, até a educação, têm esses interesses. Têm esses interesses financeiros. Essa perseguição a Paulo Freire, que é apenas ideológica, é uma mentira, uma propaganda mentirosa para desestruturar a instituição escola. Essa perseguição a uma doutrinação comunista ou marxista que não existe. E eles querem bitolar, fazer essa educação à distância, ditatorial, através, para também acabar com pensamento crítico, acabar com transformação social, pensamento questionador. Mas eles não são simplesmente moralistas, não estão preocupados apenas com o seu filho que está na escola sendo deturpado sexualmente ou ideologicamente, o que não é verdade. Eles estão preocupados com o seu bolso. Bolsonaro é um pilantra politiqueiro. E é bom que a sociedade brasileira cada vez mais se informe sobre isso. Então é importante também compartilhar isso e discutir cada vez mais. Primeiro que a educação à distância é inviável na sociedade brasileira como ela é hoje. Mas é importante disseminar o que está por trás dessas perseguições, moralismos, cortinas de fumaça da direita e do Bolsonaro. É importante alertar o povo. É muito importante. Isso é muito grave. Bom, do outro lado disso tudo, dessa estupidez e dessa maldade e crueldade toda financeira, econômica e política e social, desse ideologismo tacanho para enganar eleitores e incautos, nós temos um excelente ministro da educação. O Renato Janine Ribeiro também foi, mas estou falando de Fernando Haddad, que permitiu, através do fortalecimento do Enem, da criação do ProUni, do Fiesse Enfiador, do PIBID, do SISU, permitiu que toda uma geração chegasse ao ensino superior deste país. E eles são gratos a ele, conforme várias publicações pelas redes sociais. E é este país que eu quero, com essa perspectiva limpa, benéfica, Haddad está acima do PT. Já reconheceu os erros do partido e não precisa de cargos políticos para sobreviver, ao contrário dos Bolsonaros, capitão expulso do exército que logo se instala na política e coloca os três filhos, nepotistas, porque não é bobo nem nada. Em 27 anos não fez outra coisa se não disseminar ódio a minorias, a mulheres e desconfiança à democracia e criar ideologismos mentirosos, mentiras. E agora com Steve Bannon. Inclusive merecia, o Haddad merecia denunciá-lo ao TSE para anular sua candidatura, isso está no artigo 222 do Código Eleitoral, por conteúdo falso. Então é isso, gente. Nesse segundo turno eu estou fazendo militância para Fernando Haddad porque o momento é delicado por todos esses motivos. Vamos informar as pessoas. Fernando Haddad. E aí E aí